Agora olha só, Nalto Bene se envolveu em mais uma treta, dessa vez uma treta na justiça. Ele foi processado por uma ex-bailarina. Será que ele vai ter que pagar com vodka ou água de coco? Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Mais uma vez, Nalto Bene foi condenado pela justiça. Segundo Léo Dias, dessa vez é por causa de uma antiga dívida trabalhista. Nalto e seu sócio, Marco José Menezes, devem a uma ex-funcionária que trabalhou de 2012 a 2014 como dançarina do amigo de Chris Brown. Maria Eduarda Vieira Aurélio move uma ação pedindo os direitos trabalhistas contra os dois. No total, a causa tem um valor de 200 mil reais e nada foi pago a ela. Segundo Maria, ela recebia 250 reais pelos ensaios e shows e que prestou serviço até 31 de dezembro de 2014, quando foi dispensada sem justa causa e sem receber as verbas recisórias. A ex-funcionária alega que fazia em média 32 shows por mês e que até houve um reajuste no cachê. De 250, foi para 300 reais por show e ensaiou. Além do cachê, a dançarina recebia uma ajuda de custo entre 50 e 80 reais e até 100 reais quando os eventos eram fora do estado. A defesa de Maria Eduarda solicita 13º, aviso prévio, férias, férias proporcionais, FGTS e multas. Mas o pior ainda está por vir. No processo, a defesa da dançarina afirma que o cantor possui carros de luxo, mas tudo em nome de laranjas, o que dificulta a apreensão pela justiça. E que Naldo ainda tem um imóvel em Miami, na Flórida, no valor de 465 mil dólares, equivalente a 3 milhões de reais. E que além desses bens, o cantor e o sócio moram em mansões no Rio de Janeiro, com total conforto. E a defesa da dançarina quer mais. E pedem a apreensão da CNH e dos passaportes do cantor e do sócio, e o bloqueio de todos os cartões de crédito, o que não foi aceito pela juíza responsável pelo caso.